E duas sindicâncias instaladas pela EMURB, a Empresa Municipal de Urbanismo de Rio Preto, devem investigar o processo de implantação do aplicativo da Área Azul. A Prefeitura publicou hoje no Diário Oficial do Município. As duas sindicâncias vão investigar separadamente denúncias de troca de cheques por dinheiro do Caixa da Área Azul e os indícios de irregularidades na criação de aplicativo para fiscalização do estacionamento rotativo. A auditoria tem como objetivo verificar qual é a situação da EMURB. Três pessoas foram desligadas dos cargos por conta de denúncias de favorecimento. Além das sindicâncias internas da empresa, o Ministério Público também vai investigar irregularidades como suspeita de fraude na licitação da Área Azul Digital, venda de talões falsificados e até direcionamento de concurso público para privilegiar parentes de servidores da empresa. O caso também vai ser investigado pela Câmara de Rio Preto.